Aqui no reservatório do Tais, da prefeitura, quero mostrar pra vocês que tem água, tá vendo? Tem água, tá sendo abastecido os reservatórios, olha, aqueles reservatórios ali é que levam a água para as nossas caixas d'água lá embaixo na Jaguara. Eu quero pedir um favor pra você morador daqui da Jaguara e dos demais barras que são abastecidos com essa água da Arapongas, que eu tô aqui na Arapongas, que você por favor economize água, porque nós estamos precisando de água pra fazer comida, pra tomar banho, pra arrumar a casa, lavar roupa e tem muita gente que usa a água nessa crise que a gente tá passando pra lavar calçada, lavar carro e eu quero mandar um recado pra você, vereador, também, que esse trabalho que eu tô fazendo aqui, que eu saí da minha casa e vim fazer aqui, era você, vereador, que deveria ter feito. Fiscalizar é vocês que devem fiscalizar, tá? População, é perto, não é longe, não. Então, venha fiscalizar de perto, se os vereadores não estão fazendo, façamos nós, tá, morador? Porque a gente paga imposto, a gente paga a conta d'água, paga a conta de luz e não temos estrada, não tem água, não tem nada. Isso é um desabafo da população. Eu sei que eu tô falando pela população de São José do Vale do Rio Preto. Olha a água. Isso aqui é a estação de tratamento, tá vendo? Ó, ó, isso aqui, ó, ó, tá passando pela estação de tratamento e enchendo aqueles reservatórios. O caso é que tinha ar. E pelo que eles disseram aqui, os meninos disseram, esse ar foi tirado. Então as águas já estão começando a chegar, então nós vamos ter um pouco de paciência, tá? Muito obrigada, tá? Que Deus nos abençoe e nos tire dessa crise que nós estamos passando. Isso aqui é a Araponga, ó. Estamos sendo visitados até hoje aqui, ó. Tá? Muito obrigada.